Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Precisamos estar carregados, cheios do poder de Deus e não vivendo essas vidas pequenas, egoístas, egocêntricas, exigentes. Você sabe, este alto problema começou no jardim. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 8. Eu não vou ler todos eles, mas Adão e Eva estavam tendo um dia feliz enquanto eles estavam fazendo o que Deus lhes pediu para fazer. Aí então o inimigo mostrou Eva algo que ela não tinha. E disse que sua vida seria melhor se ela tivesse, embora Deus tivesse dito a ela que não lhe daria aquilo. Eles queriam para si mesmos o que Deus não lhes tinha dado e eles colocaram a sua vontade acima da dele. O diabo disse, bem, esta fruta é boa. Você vai saber mais, você vai ser mais como Deus. Você sabe qual foi o resultado? Eles perderam a cobertura divina, de repente eles perceberam que estavam nus. Eles tentaram cobrir-se a si mesmo, entraram em obras da carne. Eles experimentaram medo pela primeira vez em suas vidas e correram e se esconderam. Eu acredito que é exatamente o que acontece conosco. Quando vivemos com um monte de lixo que sabemos que não é certo. Agora não me entenda mal, nenhum de nós pode ser perfeito. Graças a Deus temos um salvador. Graças a Deus pelo perdão. Eu preciso dele duzentas vezes por dia. Eu sou grata pelo perdão. Mas o que eu estou falando a respeito hoje é continuar nas coisas que você sabe que estão erradas. E nem mesmo trabalhando com Deus. Quero dizer, pode demorar um pouco para se obter avanços nas coisas que você tem em cativeiro. Mas a condição do nosso coração é muito importante. Deus, eu não quero fazer isso. Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero me comportar como queres que eu me comporte. E você estuda. E você sai na atmosfera certa. E você ora. Agora eu vou te dizer, não acho que alguma pessoa neste edifício ou em qualquer outro lugar. Que pode me dizer que você está em cativeiro. E você tem obedecido a Deus por 20 anos. E você ainda está no mesmo cativeiro. Desculpe, mas não acredito nisso. Não encontro apoio nas escrituras. Eu acredito que se eu estou em cativeiro. E eu entro no relacionamento com Deus. Eu não apenas serei salvo. E escaparei do fogo eterno do inferno. Mas realmente, eu quero viver uma vida com Deus. Onde eu convido o Espírito Santo na minha vida. A lidar comigo sobre qualquer coisa na minha vida. Que não é o que Ele quer que eu seja. Estou chamando algumas pessoas hoje para estarem prontas para crescer. E amadurecer. E serem tudo o que Deus quer que sejamos. Amém? Eu tenho que acreditar que eu tenho o grupo certo. Se você não fosse sério, você não estaria aqui numa manhã de sábado? Eu sei que nós temos muitas pessoas de todas as esferas diferentes da vida. De todos os diferentes graus de maturidade espiritual. Assistindo pela TV. Mas eu estou apenas dizendo que Deus tem uma vida para você. Que é totalmente incrível e surpreendente. E que você não pode perder o que Deus tem para você. Quero dizer, a paz, a alegria, a justiça, a esperança, o poder. As coisas boas que Deus quer fazer para você. Não seja aquele que empurra os limites tanto quanto possível. E espere entrar sorrateiramente pelas portas dos fundos do céu. E não quero ainda estar no jardim de infância quando eu chegar lá. Você sabe, Lúcifer caiu do céu através de auto-vontade. Vejamos Isaías capítulo 14, de 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, luz da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que enfraquecia e debilitava as nações, ó blasfemo, rei satânico da Babilônia. E você que dizia em seu coração, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto alto do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E eis a resposta de Deus. Mas nas profundezas do céu, você será levado ao Hades, para os recessos mais íntimos do abismo, na região dos mortos. Por isso precisamos apenas entender que, quer queiramos ou não, Deus está no comando. E se fizermos o que Ele nos pede, vamos ser felizes e abençoados. E se não fizermos, vamos perder algo. Vamos perder. E eu poderia ter levantado e saído daquele chão, mas eu percebi que era uma coisa menor. Mas isso é onde eu comecei com Deus. Você ouviu todas as minhas histórias sobre colocar meu carrinho de supermercado para trás, fazer todas as pequenas coisas que Deus me ensinou. E sabe, eu não cheguei a ir para a faculdade da Bíblia, mas eu fui para a escola do Espírito Santo. Esse é o tipo de, ouça-me agora, esse é o tipo de relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Onde fazendo compras de supermercado, falando com as pessoas, ou o que seja, você terá um toque de Deus de que não é isso que Ele quer que você faça, e é só por causa dEle. Não para ter uma boa reputação, porque a maioria das pessoas não vão saber o que você fez, mas só por Ele. E você vai fazer o que Ele pede para fazer. E deixe-me dizer, você começa a desenvolver uma intimidade com Deus que é preciosa em sua vida cotidiana. Sei que essas coisas acontecem com você e comigo o tempo todo. Vamos falar sobre quartos de hotel. A maioria de você já se hospedou em um? Então, será que você cuidou dEle como você gostaria que alguém tomasse conta do seu? Acredito que sim. Você diz, bem, do que você está falando? Nós estamos pagando para limpar-lo. Eu não disse que você precisa limpar-lo e fazer a cama e tudo mais, mas aqui está um exemplo. Esta manhã eu deixei cair a tampa do meu café e eu não deixei cair em um lugar conveniente, foi ao lado da cadeira, quase por trás dela. E eu alcancei até lá e peguei a minha tampa, havia um pouco de água sobre ela que ficou no chão de madeira e é apenas momentaneamente que eu pensei assim. Veja, sempre temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Deus dizendo uma coisa e a carne dizendo outra coisa. Por isso foi apenas momentâneo que... Então, pensei, não, não é desse jeito, não. Fui, peguei uma toalha de papel, tive que ficar de cabeça para baixo. Fiquei atrás da cadeira, limpei a água. São essas pequenas coisas. Eu estou lhe dizendo que são essas pequenas coisas que significam muito para Deus. Eu realmente acredito que é aí que crescemos e amadurecemos mais do que todas as coisas. Eu prefiro ver alguém fazer um compromisso de fazer isso do que se comprometer a sair de casa e ir para a África para ser missionário. Eu preferiria ver alguém que vai fazer um compromisso de fazer as pequenas coisas que Deus nos pede para fazer só para Ele, coisas que ninguém fala a respeito delas, mas você faz só para Ele. Amém? Tudo certo agora. Lucas, capítulo 18, verso 18. Vou ler uma história sobre um homem que era um homem religioso, mas não era um homem de Deus. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Nós podemos ser um homem religioso, mas não ser um homem de Deus. Lucas 18, verso 18. Um certo homem importante perguntou-lhe, Bom, mestre, você que é essencialmente e perfeitamente, moralmente bom, o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? Isto é, o que eu devo fazer para participar da eterna salvação do Messias no reino? Verso 20. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E Ele respondeu, eu fiz tudo isso desde a minha juventude. Esse cara manteve a lei? Era um bom homem religioso. Quando Jesus ouviu isso, disse, Há uma coisa que você ainda não fez. Venda tudo o que tens e dá o dinheiro para os pobres, e você terá um rico tesouro no céu. Depois venha e siga-me e seja meu discípulo. Junte-se ao meu grupo e acompanhe-me. Mas quando Ele ouviu isso, Ele ficou angustiado e muito triste, porque Ele era um homem muito, muito rico. E Jesus, vendo o entristecedo, disse, Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus? E os que ouviram perguntaram, Então, quem no mundo pode ser salvo? E Ele disse, Aquilo que é possível aos homens é possível para Deus. E ouçam, Pedro lhe disse, eu amo isso. E Pedro lhe disse, Nós deixamos tudo o que tínhamos, bens, casas, família, negócios, para seguir a você? Respondeu Jesus, Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por amor do reino de Deus, deixará de receber, em troca, muitas vezes mais, neste mundo e no mundo que está por vir. A vida eterna. Agora, aqui tem muitos versículos, mas deixe-me voltar a este e dizer o que aprendi aqui. Aqui está um cara que seguiu toda a lei. Você pode ir à igreja, ter um adesivo no carro, pode dar uma oferta, pode ser o primeiro na porta. Nós fazemos tantas coisas. Por causa das regras e daquilo que pensamos que deveríamos fazer, não significa que temos maus corações, mas, agora Jesus parece, Jesus não estava tentando tirar todo o dinheiro do cara. Quando você lê nas escrituras sobre pessoas dando tudo o que tem aos pobres, é apenas como... Jesus realmente não estava tentando tirar todo o seu dinheiro? Ele sabia que o cara tinha um problema com o seu dinheiro. E por isso, ele pediu para ele, porque ele sabia que aquele dinheiro estava entre os dois. Então, às vezes, Deus terá que mexer conosco numa área que significa um pouco demais para nós, há um pouco de agitação que continua para ver se nós vamos entregar aquela coisa, se nós vamos deixar ou desistir de algo, por amor a Deus. E se aquele jovem fizesse do jeito certo, Jesus disse aos seus discípulos que disseram, nós já desistimos disso, 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 daquilo, outro, e quanto a nós, e ele disse, vocês nunca desistirão de qualquer coisa que vocês não tenham de volta, muito mais, nesta vida e no mundo vindouro. E não posso sequer imaginar como esse cara teria terminado se ele pudesse ter feito o que Deus lhe pediu para fazer e dissesse, isso é seu, Deus, se você quiser o dinheiro não é tão importante para mim como você é, se você quiser, aqui está. Gente, o cara teria tido de volta muitas vezes mais, com alegria, mas como acabou, ele ficou com o dinheiro sem nenhuma alegria. Então podemos nos agarrar a coisas que agradam a nossa carne e podemos mantê-las e não ter nenhuma alegria com essa sensação de peso no interior ou podemos sacrificar e deixar a nossa carne ferida e em seguida vamos acabar vendo o que Deus pode realmente fazer por alguém que está disposto a dar tudo por ele. Agora em Lucas capítulo 10 há uma outra história maravilhosa. Na verdade Lucas é um grande capítulo na Bíblia, simplesmente tem tantas coisas maravilhosas nele. Lucas capítulo 10 verso 25 E um certo perito da lei agora este é um homem inteligente? Então nós já tratamos com um homem religioso que não era um homem de Deus e agora vamos lidar com um homem inteligente que não era muito sábio. E um certo homem perito na lei se levantou para tentá-lo dizendo mestre que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe bem o que está escrito na lei e ele disse amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração toda tua alma todo teu entendimento toda tua força e o próximo como a si mesmo. E o homem não estava querendo fazê-lo e assim ele pressionou um pouco mais e ele disse quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa história sobre um homem que foi espancado por assaltantes e ele foi jogado ao lado da estrada e estava sangrando e morrendo e um homem religioso veio e passou pelo outro lado da estrada era um sacerdote e mais tarde outro homem religioso veio um levita e ele também passou pelo outro lado da estrada e em seguida uma espécie de homem velho e comum e ele veio e parou e foi até aquele homem tomou seu dinheiro tomou seu tempo e cuidou dele medicando-lhe as suas feridas o levou para uma estalagem e disse ao dono olha eu tenho alguns negócios que eu preciso fazer eu irei mas aqui está o seu dinheiro use isso para cuidar dele se eu lhe dever alguma coisa quando eu voltar pagarei ele não colocou qualquer limite no que estava fazendo eu amo esta parte ele não disse bem eu vou gastar cem reais e não mais do que isso ele disse o que for preciso eu vou ajudar esse cara bem o que for preciso eu quero ajudar esse cara tudo o que precisar eu ajudarei as pessoas no que for necessário tem alguém em casa hoje no que for preciso eu quero ajudar as pessoas se queremos que não haja limites nas bênçãos de Deus para nós talvez precisamos expandir os limites da nossa doação eu me pergunto quantas pessoas vêm para a reunião você dá uma oferta na quinta-feira à noite e depois nas outras ofertas você diz eu não preciso ofertar de novo bem talvez não precise mas você pode eu me dou o tempo todo eu não venho na sexta-feira de manhã dizendo eu preguei ontem à noite então eu hoje não vou pregar de novo se você vai num restaurante e come você não pode dizer eu estive aqui ontem eu comi não vou pagar hoje vamos lá obrigada então eu decidi que eu ia fazer a minha própria história eu tenho orgulho dessa história isso é muito bom Jesus contou uma história sobre dois homens religiosos e um homem compassivo vou lhe contar uma história sobre três cristãs que frequentam a igreja que foram confrontadas com a necessidade e como elas responderam três cristãs frequentadoras da igreja leitoras da bíblia cantadoras de canções conheceram uma mulher cujo marido deixou com quatro filhos aos quais ele não sustentava ele se envolveu com uma mulher mais jovem e nunca mais voltou e a mulher estava exausta a maior parte do tempo de tentar sustentar sua família sendo mãe e pai para eles ela era terrivelmente solitária e muito desanimada foi então que a cristã número um considerando a difícil situação da mulher disse eu vou orar por ela o que foi uma boa resposta religiosa a cristã número dois disse eu quero saber o que ela fez para que o marido saísse e arrumasse outra mulher tinha que ter um motivo e tudo que a religiosa número dois fez foi oferecer a sua opinião mas ainda nada de ajuda a cristã número três viu aquela situação orou sobre como ela poderia ajudar Deus colocou no seu coração de pagar o aluguel da mulher por um mês e ela decidiu fazê-lo mesmo que isso significasse que ela não poderia comprar a roupa nova para a qual estava economizando ele também lhe deu a ideia para iniciar regularmente o encorajamento à mulher e para tornar-se sua amiga agora eu lhe pergunto qual destas você acredita que estava caminhando no amor veja isso é o que realmente importa e nesses poucos minutos que eu tenho aqui hoje eu só quero dizer a você que você tem uma vida para viver e você tem uma vida para dar é você que vai dar isso a si mesmo ou vai dá-la a Deus e então deixar Deus usá-la para o que Ele quiser usá-la eu gostaria de fazer uma sugestão muitos de vocês talvez já viram o filme The Bucket List que se tornou um tipo de coisa legal sabe as pessoas perguntam você tem uma lista de balde eu digo sim mas está vazia sabe para ser honesta mesmo que às vezes eu me canse de trabalhar tão duro eu não posso pensar em nada que eu prefira fazer quero dizer eu tentei viver para minha própria felicidade e sabe eu faço coisas que eu gosto você sabe Deus cuida bem de nós mas eu decidi eu decidi que eu vou ter um grande balde então eu tenho uma sugestão para você hoje para uma nova lista de balde comece um balde e não encha com as coisas que você quer ou tem que fazer antes de morrer encha-o com as coisas que você quer fazer para outras pessoas antes de morrer amém eu amo isso vamos começar uma nova lista de balde bom senhor eu gostaria de colocar um sorriso em três rostos hoje eu quero ser um encorajador um dia desses eu quero comprar para alguma mulher que nunca teve uma roupa nova em cinco anos um novo e belo guarda roupa de verão realmente? isso levou algum tempo eu acho que é melhor começar essa mensagem de novo por que você não crê em Deus para ser capaz de carregar uma carteira cheia de notas de vinte ou cinquenta para você poder abençoar outras pessoas e que tal carregar alguns vales presentes para o gás mantimentos e para outras coisas mais e quando for para a igreja você ser um espião do Espírito Santo vamos? basta olhar para aquela mãe solteira que você sabe que está cansada porque está trabalhando em dois empregos e o pai das crianças não dá nenhum apoio e ela nunca levou as crianças para comer fora então por que não lhe dar um vale presente e dizer ei por que você não vai levar seus filhos para almoçar hoje? quero dizer isso pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar vamos lá não há nenhuma razão para estarmos entediados e miseráveis e solitários e sentados em volta murmurando e reclamando o tempo todo das nossas vidas e Deus conheça a vontade para mim qual é o meu ministério qual é o meu chamado o que quer que eu faça comece dizendo ou você vê uma necessidade Deus há algo que quer que eu faça pode me usar e não Deus corrija isso mas se realmente quiser usa-me para fazer algo para fazer a diferença na vida de alguém eu estou dizendo a verdade eu já fui culpada de todas essas coisas que eu li aqui no início do culto essa era eu se você quer ser miserável esta é a receita agora para realmente se levantar e ter o propósito de viver da maneira que eu agora eu não estou dizendo que eu cheguei lá mas eu digo eu acho que é a melhor ideia que eu já tive em um longo tempo e eu acredito que isso aumentará a sua alegria em Cristo eu quero dizer de uma forma transbordante amém dê um brado de vitória ao nosso Deus lembre-se se tratamos os outros da mesma forma que nós queremos que nos tratem nós ganhamos a guerra sobre nossas emoções você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro através do meu livro mude suas palavras mude sua vida você vai descobrir o incrível poder da palavra um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados ao ler este livro você passará a perceber que mudando suas palavras você poderá mudar a sua vida mude suas palavras mude sua vida você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com tenho certeza que assim como eu você também deseja conhecer a Deus intimamente mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor através deste livro conhecendo Deus intimamente quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo seus propósitos para a minha vida você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele leia você também este livro maravilhoso conhecendo Deus intimamente você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia como o rei Josafá que venceu os inimigos através da adoração eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória ouvir depender esperar assumir a posição e adorar ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor você vai aprender a manter os olhos nele adorando-o em todo o tempo enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades A Batalha Pertence ao Senhor você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos neste livro irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam ao desenvolver hábitos melhores você pode se tornar uma pessoa melhor cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança crie bons hábitos livre-se dos maus hábitos você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós neste livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você vai aprender como buscá-las alcançá-las e permanecer nelas vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida o livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com o diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para nos manter para baixo pois assim ele pode ter vantagem sobre nós mas Deus nos deu tudo o que precisamos para manter o diabo em seu devido lugar e para isso precisamos fazer mais do que apenas conhecer a sua palavra precisamos colocá-la em ação em meu novo livro 8 maneiras de manter o diabo debaixo dos seus pés você vai aprender de mais skins e até o menos pelo site www.beloshopping.com Obrigado.